Enquanto você estiver abrindo, você vai tocar em três pessoas e vai dizer essa noite, Deus vai falar contigo Profetiza aí sobre três pessoas Declara essa verdade aí Você crê nisso? Você crê nisso? Glória a Deus, Marcos capítulo 1 Eu queria levar você a uma dimensão diferente Queria que você meditasse nesse texto comigo e mergulhasse nas verdades E nos princípios que a palavra de Deus tem para nós Eu acredito que aonde o Espírito do Senhor está Aí a liberdade, a transformação Aonde o Espírito do Senhor está a salvação Aonde o Espírito do Senhor está a cura Aonde o Espírito do Senhor está a restauração E o Espírito do Senhor está aqui nesse lugar É por isso que eu acredito que essa noite vai ser uma noite maravilhosa Por causa da presença do Senhor Jesus Nós temos ministrado durante esse ano que o milagre Ele é manifesto por causa da presença do Senhor É por isso que eu acredito que essa noite vai ser uma noite de milagre Já tem sido Desde o início a gente tem ouvido o milagre do falar de Deus Deus tem falado através do ministério de louvor Deus falou através do pastor Jefferson Deus vai falar através de mim E fala principalmente através da palavra É por isso que o coração precisa estar preparado Porque a palavra é uma semente Mas a semente ela só frutifica Quando ela encontra um terreno bom É ou não é verdade? Quando o meu terreno, o terreno do meu coração é bom A semente é lançada E a Bíblia diz que ela frutifica A trinta por um A sessenta por um E a cem por um Eu acredito que essas três medidas estão relacionadas ao tanto que eu quero E me disponho a mergulhar naquilo que a palavra de Deus diz Quando eu mergulho de cabeça sem me preocupar Com mais nada, a não ser viver aquilo que está na palavra Eu frutifico na medida máxima Que a cem por um Isso quer dizer que uma semente Ela vai me dar um retorno de cem por cento É uma das coisas que eu tenho pedido a Deus Deus, a tua palavra é a semente E eu quero um retorno de cem por cento da palavra É por isso que eu tenho dito ao Senhor Eu sou o que a palavra diz que eu sou Eu vou viver o que a palavra diz que eu vou viver A palavra é a minha regra de fé A palavra de Deus conta a minha história A palavra de Deus diz quem eu sou Então aquilo que está na palavra Eu vou viver Toca na pessoa linda que está do teu lado e diz Aquilo que está na palavra Eu também vou viver Olha para mim Olha para mim Ou você pensa que a palavra é só para o bispo Paulo Filho É? Não, é para você também Basta você crer Marcos capítulo 1 A partir do versículo 40 Diz assim E aproximou-se de Jesus Um leproso Diz comigo E se aproximou Dele A primeira coisa que eu quero Abrir o entendimento nessa noite É que O que nós estamos fazendo diariamente É nos aproximando cada vez mais do Senhor Não adianta você estar perto Da religião Não adianta você estar perto do templo Não adianta você estar perto De pessoas Cheias da unção Se você não estiver disposto a estar perto do Senhor A primeira coisa que eu quero abrir o teu entendimento nessa noite É que O segredo para você Ter e ser Ou melhor Ser primeiro para ter É se aproximar do Senhor É muito bom quando você está Próximo a pessoas Impressionantes Irresistíveis É ou não é verdade? Existem pessoas que quando você se aproxima delas Você fica apaixonado Você não quer deixar Você não quer sair de perto Porque a presença Contagia A presença Traz Uma certa paz Uma certa alegria É ou não é verdade? Agora deixa eu te fazer uma pergunta Se você acredita que um ser humano Possa trazer consigo Toda essa unção Todo esse ambiente Agora imagine Quando você se aproxima do Senhor É interessante que a Bíblia diz Que no Antigo Testamento Antes da gente ter Ou melhor Antes de Jesus vir O acesso que nós tínhamos ao Pai Era um acesso muito distante Era ou não era? Você já parou para imaginar Que se Um crente comum Ele ousasse Atravessar O átrio exterior E chegar até o lugar Santo E mais Tentar ir até o Santíssimo Lugar Ele seria Na mesma hora Consumido Fulminado Já provou a pensar nisso? Imagina Um dia A Arca da Aliança Do Senhor Estava sendo trazida Até Israel Todo mundo se alegrando O Rei Davi Na frente dançando Os Levitas Os Sacerdotes Ela vinha num carro de boi Israel Alegre E uma das pessoas Que vinham atrás Ajudando Viu que a Arca Cambaleou Ia caindo Daquele carro de boi E ele estendeu Ele só Tocou A intenção Era boa Mas o coração não Toca na pessoa Que está do teu lado Disse intenção boa Coração mal Faz assim pra ele Acabou-se Já parou pra pensar Que rolo No Antigo Testamento Era assim Olha que coisa interessante A Bíblia diz Aproximou-se dele Um Diga comigo Um leproso Você já parou pra pensar Que um leproso Não tinha o direito Nem de pisar No templo Na tenda da congregação Ele teria que mandar Alguém lá dentro Trazer o sacerdote Do lado de fora O sacerdote faria Um exame Pra ver se a lepra Teria indo embora Levaria ele Até o ato exterior Pegaria A sua oferenda Levaria até o altar E iria sacrificar Por ele Mas leproso Não teria Nem Nem a permissão Pra se colocar De frente A um rabino A um mestre Que estivesse transitando Por uma calçada O leproso Teria que desviar O caminho É interessante Quem já viu Um boi no interior Uma vaca no interior Ele anda com o que? Com um sininho no pescoço Um leproso também Ele andava com um sininho Porque era um imundo Ele não podia tocar No antigo testamento Ele não teria acesso Nenhum Ao pai Se não por um intermediário E por conta da lepra Era necessário Que ele fosse curado Antes Pra que Ele pudesse adorar No templo Olha que coisa interessante No novo testamento Jesus vem E ele começa a quebrar Alguns paradigmas A primeira coisa Que ele começa a revelar O coração de Israel É que O pecado de Israel Era tão grande Que a expiação Que a expiação de bois Pombas Cordeiros Físicos Não iria resolver O problema É por isso que De ano em ano Havia uns sacrifícios É interessante Que quando você Começa a ler O livro de Levíticos E dos números Você fica assustado Era tanto sangue Era sangue Que era Aspergido Em cima do altar Ao redor do altar Na parede Eu acho que Alguns de nós Se entrássemos No lugar de sacrifício Iriam ter náuseas Eu Tenho pavor de sangue Gente Imagina eu Como sacerdote No templo Primeiro que eu Matava Eu tinha um sangue O povo ia olhar O bispo está em pecado Deus Fulminou O que Deus Estava mostrando Através de Jesus É que não adiantava Tudo que nós Fazíamos Apenas Cobria o pecado A Bíblia diz Que o sangue De bodes De animais Não tinha O poder De tirar o pecado Mas tinha o poder De cobrir o pecado Nós poderíamos Ver de longe A glória Mas nós não poderíamos Mergulhar na glória Você sabe qual é o problema De ver de longe A glória É que ver de longe A glória Não traz Resultados Muito definitivos Para a nossa vida Ver de longe A glória Nos dá um vislumbre De quem Deus é Mas Ver de perto A glória E mergulhar na glória Traz Para a nossa vida Transformação Ver de longe A glória Não transforma Mas mergulhar na glória Traz transformação Só que por causa do pecado O homem não podia Mergulhar na glória Ele podia ver de longe Ele podia ver Na vida de Moisés Moisés Quando descia no monte O seu rosto brilhava Ele colocava um véu O povo admirava Quando Moisés Ia à presença do Senhor No monte O povo ficava doido Porque a glória Do Senhor Se manifestava E é interessante Que ao invés De um homem Ficar alegre Eu vou lá O homem ficava com medo Todo Israel Se escondia Por causa da glória Jesus veio mostrar Que por mais que nós Sacrificássemos Nada disso Resolveria O nosso problema É por isso que Quando Jesus veio Ele veio para fazer Algo definitivo Nas nossas vidas Ele veio aproximar O leproso Dele Porque aproximando O leproso dele Ele poderia Aproximar O leproso De Deus Transformado Olha que coisa Interessante Eu queria que você Abrisse A sua Bíblia Lá em João João capítulo 14 A Bíblia diz assim No versículo 6 E disse Jesus Eu sou O que? O caminho A verdade E a vida Ninguém Vem ao Pai Se não Através De quem? De mim Diga para a pessoa Linda que está Do teu lado E diz Jesus veio ao mundo Para nos mostrar O caminho Jesus veio Ao mundo Para reconciliar O homem Com Deus Olha que coisa linda É interessante Que Eu não sei como Mas aquele leproso Entendeu De uma forma espiritual O que estava acontecendo ali Ele entendeu Que o único Que poderia mudar A realidade De vida dele Era Jesus É interessante Que A religião Não podia Aquele homem Não acreditava Mais na religião Se você Analisar o texto A Bíblia diz Que após ele ser curado Jesus diz Olha Vai ao sacerdote Pega a oferta Que é Separada Por aquilo Que aconteceu Na tua vida E entrega No altar Ao sacerdote Aquele homem Antes de ir ao sacerdote Ele saiu Pelos quatro cantos Dizendo Eu fui curado Jesus me curou Algo sobrenatural Aconteceu na minha vida Algo extraordinário Aconteceu na minha vida Eu acho que foi o primeiro contato Que ele teve Com o sobrenatural Com a graça Com o amor Com o milagre Foi esse contato com Jesus A religião Não trazia isso para ele Tem muita gente Que já está aqui Há 20, 30, 40 anos Mas nunca viveram algo Além do natural Você sabe o que Que me assusta Nesses últimos dias É que nós temos vivido Uma religião Ou melhor Um cristianismo Sem Cristo Um cristianismo Sem Cristo É interessante Que Um cristianismo Sem Cristo É um cristianismo Sem poder É um cristianismo Sem unção É um cristianismo Sem autoridade Ei Olha para mim Qual é o maior Milagre Que o homem Pode viver Quem poderia me responder Aí Sem medo É o que A salvação Deixa eu te fazer Uma pergunta É Fácil para o homem A salvação Sim ou não 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 é impossível É interessante Que na parábola Do jovem rico Jesus mostra isso Os discípulos Não entendem Os discípulos Estão pensando Que Jesus Estava falando Sobre o fato Daquele homem Ter riqueza E ele não ir Para o céu Porque é rico Não Jesus estava falando Sobre salvação Quando os discípulos Quando Jesus disse Olha é mais fácil Um camelo Passar por uma Pelo buraco De uma agulha Do que um rico Entrar nos céus Os discípulos dizem Mas então Para quem É que é a salvação Como é que a salvação Vai ser acessível Para os homens Jesus diz Olha para o homem A salvação É algo Impossível Mas para Deus Não É interessante Que lá no capítulo Seguinte Nós encontramos A história de Zaqueu Um rico Que alcança a salvação Não pelos méritos Dele Mas pelos méritos De quem? De Jesus Vê que coisa interessante A salvação De Zaqueu Zaqueu dá o primeiro passo Ele está atrás de Jesus Mas não é Zaqueu Que alcança a salvação Se você analisar o texto É a salvação Que chega até Zaqueu É Jesus Que vai ao encontro De Zaqueu É Jesus Que diz Dessa Zaqueu Está fazendo o que aí em cima? A árvore é uma religião Ei Esse galho Que você está pendurado É uma religião Não adianta não Isso aí não vai resolver Teu problema não Zaqueu Desce Porque a única maneira De você entrar E ter acesso ao Pai É através de De mim É aí que está o X da questão Ei Teu milagre Não está nas sete sextas-feiras Que você faz As sete sextas-feiras Não é o fim É apenas um meio Para te levar ao fim Que é Jesus Cristo Teu milagre não está preso A quatro paredes Isso aqui é um templo Feito por mãos humanas Não é nesse templo Feito por mãos humanas Que o Senhor habita A Bíblia diz que ele habita Nesse templo Que é feito por ele Sou eu E você Nós somos a igreja De Jesus Cristo Hoje a gente vive Um evangelho Aonde se tem Muita letra E pouca vida A Bíblia diz que a letra mata Mas o Espírito Vivifica É interessante que na Oração do Pai Nosso A Bíblia diz assim Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha A nós o teu Venha a nós o teu Venha a nós o teu Reino Você sabe o que é a palavra Reino? É a palavra governo É a palavra autoridade Não existe um reino Sem um governo Não existe um reino Sem uma autoridade É interessante que quando Deus Cria O mundo Ele coloca o homem no mundo Perfeito Santo Sem pecado E ele diz ao homem Olha Multiplicai Povoai Enchei a terra Sujeitai-a Dominai sobre ela Deus ele poderia simplesmente Exercer o seu governo Sozinho na terra Mas Deus colocou a minha Você aqui na terra Para sermos O que? A autoridade delegada de Deus Aqui na terra Para que o reino fosse Estabelecido O governo precisaria ser Estabelecido Para que um reino fosse Estabelecido A autoridade precisaria Estar em movimento Na terra O homem cai Peca Entrega Nas mãos de Satanás A autoridade E ele é Governado Pelo espírito do pecado A natureza do pecado É interessante que O pecado É como a lepra O pecado Ele começa a te comer A te corroer Tudo aquilo Que é de Deus em você Ele começa a ser Arrancado Toda imagem Toda semelhança Começa a ser desbotado Você já viu um leproso Que está no estado Terniminal Ele perdeu o nariz Ele perdeu a orelha Ele perdeu o semblante Está todo desfigurado Seu corpo está desfigurado O pecado faz isso Ele começa a desfigurar Deus no homem E o homem estava assim O homem desfigurado Ele ficava com medo De chegar diante de Deus Com vergonha De chegar diante de Deus A Bíblia diz Que eles estavam nus Nu ali Não é no sentido físico apenas A nudez foi revelada No sentido físico Mas a maior nudez Foi a nudez espiritual Os homens perderam O cobertor Que trazia toda a proteção Para a sua vida Você sabe o que Que cobria o homem No Éden Era a glória de Deus E glória ali Não era chequinar Não é essa glória Que nos movimenta Que nos empurra Que nos derruba A glória ali Não é aquela glória Do movimento espiritual Que a gente vive Por um momento E volta para casa Parece que a glória Foi embora A glória ali Era cavode E é interessante Que a palavra chequinar Nem tem na Bíblia Você já notou Que muitos de nós Dizem chequinar 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 existe Mas não tem na Bíblia A glória ali Era cavode Cavode Era a Presença Diga comigo Cavode Era a presença É por isso que Lá em 1 Samuel Quando A arca da aliança É roubada Israel Não tem mais a arca Os filhos E ali São mortos A notícia Chega Para o profeta Ali E ele descobre A arca Foi roubada A Nora de ali Ao ter um filho Ela coloca o nome Do filho De que? I Cabode Ou Icavode Foi-se A glória A proteção Foi embora Naquele momento Ali morreu O profeta Morreu O sacerdote Morreu Quando a glória Vai embora A palavra profética Cessa Quando a glória Vai embora A autoridade espiritual Cessa Quando a glória Vai embora A unção Vai embora Quando a glória Vai embora A lepra Governa Nós começamos A ser consumidos Começamos a ser Saqueados É aí que está Os dias da questão É por isso que a Bíblia Diz em João 10 10 que o diabo Veio para matar Roubar E destruir Nós começamos A ser saqueados No nosso propósito Você sabe qual é A pior coisa? É alguém não saber Qual é o seu propósito Olha para a pessoa linda Que está do teu lado Diz para ele Você sabia? Que você tem um propósito Aqui na terra? Quem não entende O propósito Fica titubeando Em dois pensamentos Ei Veja o que que diz O texto aqui Voltando para Marcos Capítulo 1 Versículo 40 Diz Aproximou-se dele Um leproso Rogando-lhe E ponto-se de joelho Diante dele E lhe dizia Se queres Bem podes limpar Se É um condicional Se Está Intimamente Ligado A dúvida É interessante Que Quando você analisa Aqui O leproso Não sabia Qual era a intenção Do coração de Jesus Sabe por quê? Porque ele não conhecia Jesus Olha para a pessoa Que está do teu lado E diz para ele Se você não conhece A intenção Do coração de Jesus Em relação a você É porque você ainda Não conhece O Senhor Jesus Tem muita gente Que está dentro da igreja Dentro dos templos Mas não conhece O Senhor Jesus Não tem intimidade Com ele Não conhece O coração dele Não acessou O coração dele É interessante Que tudo que ele sabe É de forma Superflua É de forma Limitada Rasa Você sabe qual O grande perigo De si É porque Si aqui Representa A falta De identidade Espiritual Quanto as pessoas Dentro dos templos Que não tem Uma identidade Espiritual Fixa Formada Sabe por quê? Porque eles nunca Foram gerados De novo Você sabe O que acontece Quando nós Somos gerados De novo A primeira coisa Que Deus restaura Em nós É a nossa Identidade Com ele Galatas 2 20 Vai dizer Eu estou Isso não é Uma pergunta Ou isso não é Algo dúbio É uma afirmação Do apóstolo Ele diz Eu estou Crucificado Com Cristo Eu Não vivo mais Cristo Vive Em mim Ele começa A mostrar Qual é a identidade Dele Eu estou Crucificado Com Cristo Eu não vivo mais Cristo Vive Em mim E ele continua Afirmando E a vida Que agora Vivo Na carne Eu vivo Pela Fé Olha que coisa Interessante A fé Em quem? A fé Em Cristo Jesus E ele diz Lá na frente Que me Amou Ele começa A entender Qual é a identidade Dele Ele começa A entender Quem ele é Ei Olha para mim Tem muita gente Que entrou aqui Nessa noite Que não sabe Quem você é E não sabe Quem é Deus E não sabe Que está no coração De Jesus E não sabe Qual é a intenção De Jesus Para a tua vida E para a minha vida Olha que coisa Interessante A Bíblia diz E aproximou-se Dele um leproso O primeiro passo Foi se aproximar Às vezes A gente se aproxima De Deus Sem realmente saber Quais são as intenções De Deus Mas você sabe Qual é a beleza De aproximar-se De Deus Através de Jesus Cristo É que Jesus Começa A tratar Com quem nós somos E ele começa A mostrar Que a questão Aqui não é Quem nós somos Mas é quem ele é Diga para a pessoa Que está do teu lado A questão aqui Não é quem nós somos Mas é quem ele é E quem ele é Determina o que ele Pode fazer Repita isso comigo Quem Jesus é Determina o que Jesus Pode fazer Ei Olha para a pessoa Linda Que está do teu lado E diz para ele Jesus é Tremendo Jesus é Maravilhoso Ele é Amor É por isso Que quando eu começo A entender Quem ele é O que ele pode fazer É determinado Por aquilo Que ele é Aleluia 1 João Capítulo 2 Versículo 2 A Bíblia diz assim E ele é Diga comigo E ele é Quem é que é aqui Diga Jesus Olha para a pessoa Que está do teu lado E diz Jesus é A propiciação Pelos nossos Pecados Jesus é a propiciação Pelos nossos pecados Quando eu começo A entender isso A minha vida Começa A mudar Aleluia Você sabe o que Significa a palavra Propiciação Significa Perdão Ele é A solução Para o problema Do pecado A solução Para o problema Do pecado Não é a igreja A solução Para o problema Do pecado Não é o bispo Não são os pastores Não é o óleo Da unção A solução Para o problema Do meu pecado E do teu pecado Tem nome O nome dele É Jesus Cristo O Senhor Diga comigo O nome dele É Jesus Cristo O Senhor Aleluia A lepra ali Era um sinônimo De pecado A lepra ali Era sinônimo De pecado Quando ele Se aproxima De Jesus Ele se aproxima Da pessoa certa Porque Jesus É o caminho A verdade É a vida E ninguém É o pai Se não por ele Quando ele Se aproxima De Jesus Deus começa A transformar A vida dele E ele começa A arrancar dúvida Qual era a grande Dúvida dele Senhor Eu não sei Quem você é Por isso Eu não sei Qual é a intenção Do teu coração Mas quando ele Se aproxima De Jesus A primeira coisa Que acontece É o que está No capítulo 1 Versículo 41 De Marcos A Bíblia diz E Jesus Movido De grande Compaixão Diga comigo Compaixão O que é A palavra Compaixão Compaixão É você Sentir A dor Do outro É interessante Que A palavra Paixão Já nos remete A dor É ou não é verdade Eu acho que Ninguém sente Mais dor no coração Do que uma pessoa Apaixonada É ou não é Imagina Uma pessoa Apaixonada E um amor Mal correspondido Meu Deus Tem gente Que diz Que mulher Sofre Por amor Homem é pior Ou raça Mole É ou não é Mulher Apaixonada É uma loucura Mas homem É uma desgraça É Fica depressivo Definha É ou não é Faz de tudo Uma é mole Demais Gente A Bíblia diz Que Jesus Ficou Apaixonado Por aquele homem Você sabe Qual é a beleza De Cristo É que O Senhor Jesus É apaixonado Por mim E por você Ei Você sabe Qual é o entendimento Que nós temos Nós pensamos Que Jesus Só é apaixonado Pelos Que são Perfeitos Você sabe O que eu aprendi Perfeito Não entra No reino dos céus Parece uma loucura Mas perfeito Não entra No reino dos céus Quando os perfeitos Chegaram para Jesus Dizendo Esse é pecador Olha só Com quem ele está Andando Com quem ele está Se relacionando Jesus disse Eu não vim Para os sãos Eu não vim Para os perfeitos Eu vim Para os doentes Porque os sãos Não precisam De médicos E eu sou médico Eu vim Para os enfermos Eu quero mostrar A vocês O que é misericórdia Quero E não sacrifício Você sabe O que acontece A religião Nos leva A ter um olhar Totalmente Deturpar De quem Deus é E qual a atitude De Deus Em relação a nós A religião Nos leva A olhar Para as pessoas E só enxergar Quem elas são Mas não O que Jesus Pode ser Através da vida Delas Você sabe Eu fico Conjecturando Aqui na minha mente Por quantos anos Aquele homem Não foi rejeitado Por tudo e por todos Quantos sacerdotes Que não fizeram Com que aquele homem Desviasse o caminho Ao invés de ser o caminho É interessante que Deus valorizou Mais um samaritano Do que um sacerdote E um levita Tem gente que acha Que é grande coisa Ter um título De pastor De bispo De apóstolo Diz aquilo outro Meu irmão Não é teu título Que vai tornar você Irresistível a Deus Você sabe Você pode até Se tornar irresistível Aos homens Pode ser que tem gente Que goste de mim Porque eu tenho um título De bispo Isso daí não vale nada Diante de Deus Eu posso ser bispo Para você E não ser nada Para o Senhor E aí que está O X da questão Interessante que Jesus Valorizou mais um samaritano Não é porque ele Era samaritano Mas é porque o coração dele Era parecido Com o coração De Jesus Cristo Um coração Cheio De compaixão Quando ele viu Aquele doente Ele não desviou O caminho Como o sacerdote Desviou Interessante que o sacerdote Estava vindo Da casa do pai O levita Estava vindo Da casa do pai Mas não parou Para ajudar Tem muita gente assim Que olha para o seu irmão E julga Que olha para as pessoas E veem Só quem elas são E não quem elas podem ser Você sabe o que eu acho Lindo em Jesus É que a Bíblia diz Que quando aquele homem Se aproximou E aquele homem Mostrou a sua crise De identidade Jesus disse Agora É que o negócio Vai começar a ficar bom Porque eu vou mostrar a ele Quem eu sou E eu vou mostrar a ele Que o que eu sou Vai determinar O que eu posso fazer É interessante Que só o amor Pode cobrir Multidão de pecados Só o amor Pode transformar Uma vida Só o amor Pode curar Você sabe qual é O maior milagre É o milagre Da paixão de Cristo Ei A maior cura Não é a cura física Nesse homem A cura física É um grande milagre Mas a maior cura É a cura no espírito E a cura na alma Você sabe qual é a beleza de Deus É que Deus tem a capacidade De por causa do que ele é E o que ele é Determina o que ele pode fazer Ele tem a capacidade De tratar o homem Nas três esferas Da sua vida No seu espírito Na sua alma E no seu corpo Na paixão de Cristo Ele tratou Essas três áreas Olha o que é que diz Em Isaías capítulo Cinquenta e três Isaías capítulo Cinquenta e três A partir do versículo Quatro Ou melhor A partir do versículo Três Diz assim Era desprezado Falando a respeito de Jesus O mais indigno Entre os homens Homem de dores E experimentando Nos trabalhos Experimentado Nos trabalhos E comum De quem os homens Escondiam o rosto Era desprezado E não fizemos Dele casa algum Verdadeiramente Jesus tomou Sobre si As nossas Enfermidades Quando fala De enfermidades Ele está falando Aqui sobre O corpo Físico Jesus estava Tratando A parte física No homem É por isso Que eu creio Que o evangelho Ele vem acompanhado Por salvação E por sinais Paulo disse Eu quando fui ter Convosco Levando o evangelho Eu não fui só Por palavra De sabedoria Ou de conhecimento Mas também Em poder As enfermidades As nossas dores Levou Sobre si Aqui está falando A respeito Da alma As dores Que nós carregamos Na nossa alma Por causa do pecado O castigo Que nos traz Melhor E nós o reputávamos Por aflito Ferido E Deus é oprimido Mas ele foi ferido Pelas nossas Transgressões E moído Pelas nossas Iniquidades Aqui fala Do espírito Transgressão E iniquidade Pecado O castigo Que nos traz A paz Estava Sobre quem? Sobre ele E pelas suas pisaduras Fomos sarados Ei Compaixão É isso Compaixão É trazer Para si A dor do outro Quando Jesus Sentiu Compaixão Ele trouxe Para si A minha dor E a tua dor Quando Jesus Foi aquela cruz Ele levou Sobre si As tuas Enfermidades As tuas dores E os teus pecados É por isso Que eu creio Que Deus Tem algo Muito grande Para nós Quando aquele homem Se aproximou Do senhor Jesus E ele revelou A sua crise De identidade Senhor Não sei Que o senhor É Também não sei Qual a sua intenção Para comigo Eu sei Que o senhor Pode Mas eu não sei Se o senhor Quer A bíblia diz Que Jesus Através da compaixão Começou a revelar O seu coração Você sabe Qual é a beleza Da compaixão É que a compaixão Revela o coração De Deus Ei Ninguém vai conhecer O coração De Deus Por si só Tudo que nós Conhecemos Ao respeito Do pai É porque o filho Revelou E tudo que conhecemos A respeito do filho É porque o Espírito Santo de Deus Que anda conosco Hoje Nos revelou E olha que coisa Interessante A bíblia diz Que ele estendeu A mão E ele Tocou E disse-lhe Eu quero Seja Limpo Toca na pessoa Linda Que está do teu lado E diz Jesus vai te tocar Hoje Se você tinha Alguma dúvida Em relação A quem ele é E qual a intenção Dele para você Hoje Ele vai te tocar Ele quer Ele quer Agora vamos voltar Para o versículo anterior Versículo 40 E aproximou-se dele Um leproso Que rogando-lhe E pondo-se De joelhos Diante dele Lhe dizia Ei Aquele leproso Se colocou de joelhos Diante do pai Porque ele se colocou De joelhos Diante do senhor Jesus A atitude Daquele Leproso Determinou A atitude De Deus Ele reconheceu Não é por mim Você sabe O que acontece Tem muito leproso Orgulhoso Soberbo A bíblia conta História De dez leprosos Que foram curados Curados fisicamente Mas a bíblia diz Que daqueles dez Apenas um Foi salvo Foi curado No espírito E na alma Porque só um Retornou para Jesus Para reconhecer Quem ele era Você sabe O que a religião Diz? A religião Diz que você Pode Através do seu Conhecimento Do seu saber Você pode Viver uma vida De paz De alegria De gozo E pode ser salvo Mas sabe O que é A experiência De novo Nascimento Nos diz Nos diz Três coisas Primeiro O teu pecado Fez com que Deus Desistisse De você Sabe por quê? Porque o teu pecado Mostra que não tem Jeito para você Mas você sabe O que a experiência De novo Nascimento Também me diz? Diz que mesmo Não tendo jeito Para você Jesus arranjou Um meio De prover Salvação Para todos nós Como? Matando A tua vida Velha A tua vida Leprosa A tua vida Nojenta Podre E colocando Dentro de você Uma outra vida A vida Do seu próprio Filho Jesus Cristo Na cruz Do calvário Jesus diz Eu desisto Deus diz Eu desisto Do homem Esse homem Natureza velha Eu vou acabar Mas eu vou começar Uma nova história Eu vou começar Um novo homem Esse homem Agora Vai ter uma natureza Divina A natureza De Jesus Cristo E a terceira coisa Que a experiência De novo Nascimento Nos diz É que quando Nós somos Atraídos Para perto Dele Nós nos aproximamos Dele Reconhecendo Quem nós somos Sem arrogância Se humilhando Reconhecendo Que não somos Nada Ele faz O maior Milagre Que o homem Pode receber Que é o milagre Da salvação E quando Ele provê Salvação Para a nossa vida Todas As demais Coisas Nos serão Acrescentadas Você sabe O que é que O Espírito Santo De Deus Que admite você Hoje Que você saia Da experiência Com a religião E você Entre com a experiência De novo Nascimento Não é o que Você faz Mas é o que Jesus faz Não é o que Você faz Mas é quem Ele é Feche seus olhos Você sabe Como é que Esse texto Termina Versículo 42 Diz assim Tendo ele Dito isto Logo a lepra Desapareceu E ficou limpo E advertindo-o Severamente Logo despediu Vai E disse Olha Não digas nada A ninguém Porém vai Mostra-te ao sacerdote Oferece pela tua Purificação Que Moisés Determinou para lhe Servir de testemunho Mas tendo ele Saído Começou A pregoar Muitas coisas E a Divulgar O que aconteceu De sorte De sorte que Jesus Já não podia Entrar publicamente Na cidade Ele começou A dizer para todo mundo O que Jesus fez Porque Jesus Mudou a vida dele Você sabe Por que Jesus Te trouxe aqui Nessa noite Ele te trouxe Para Assim como mudou A vida daquele Leproso Mudar a tua vida Também Hoje Ele quer começar Pelo teu Espírito Quando você Abre o teu coração Para ele Ele entra Ele te dá Salvação E com a salvação Ele acrescenta Tudo mais Que você necessita Enquanto a igreja Ora Eu quero saber Qual a primeira pessoa Nessa noite Que quer entregar A sua vida A Jesus Se aproximar nele Levante a sua mão Que eu quero orar Por você Há alguém aqui Nessa noite Rapidamente Aí na galeria No salão Dos lados Qual a primeira pessoa Nessa noite Rapidamente Rapidamente Você que quer Receber Jesus Cristo Como Senhor E salvador Da sua vida Você que quer Entregar a sua vida A Ele Jesus é o caminho A verdade E a vida Só Ele pode mudar A sua história Deus abençoe Aqui do nosso lado esquerdo